Oi pessoal, sou Cláudio Luquezzi, o Kowalski hoje está de folga porque teve que trabalhar domingo no Open lá em Valinhos, o Open de Campinas, então estou aqui sozinho, mas estamos aqui juntos, aqui para mais um Entrevista com Asas, pois é, você deve estar achando meio estranho, Entrevista com Asas e tem um livro ali sobre Mar Calvo, a gente vai chegar aí, a gente vai chegar, esse aqui é o Marques Fercondini, ator, produtor, cineasta, piloto, marinheiro, bom, a gente vai explicar tudo isso aí para vocês, essa multifuncionalidade é um verdadeiro, como é que eu diria, um verdadeiro personagem de quinta geração, outro dia o Faustão falou o Indiana Jones brasileiro, achei que foi um pouco de forçação de barra, então olha só, obrigado de você estar aqui Max, foi um prazer enorme, a gente já tinha feito uma matéria contigo na Asas, mas pô... E eu fiz questão de vir aqui falar com você, estou fazendo agora uma sabatina aí de divulgação de imprensa, para divulgar o livro Mar Calvo não faz bom marinheiro, mas eu falei para minha assessora, eu falei assim, não, eu quero ir lá com o Claudio, porque a gente fez uma matéria muito legal para a Revista Asas, sobre a expedição que eu fiz pelo Brasil, voando, né, eu sou piloto de avião também, voei pelo Brasil para Hangar 33, fizemos uma grande jornada pelo Brasil, onde eu tive no último episódio o deleite de voar junto da Esquadrilha da Fumaça, e eu acho que tem imagens aí para vocês verem desse meu voo espetacular. Pô, beleza, beleza. Então, olha só, vamos começar por aí, você tem uma carreira que as pessoas conhecem de ator, né, então assim, como é que, o que rolou dessa transição assim de ator para de repente você estar, hoje você mora num barco, quer dizer, com todas essas aventuras, quer dizer, como é que foi isso? Pois é, bom, há cinco anos que eu estou vivendo no meu veleiro, meu veleiro está lá em Lisboa, eu vim para cá só para o lançamento do livro, e eu acho que foi um processo natural de um curioso, de uma mente que sempre quis desbravar o planeta, inicialmente o Brasil, e então eu fui meio que objetivando esse caminho. Eu, ainda como ator, apresentei o Globo Ecologia, que eu acho que foi o que instigou ainda mais esse meu gosto pela natureza, esse meu gosto pelo Brasil, e aí então, no ano de 2014 para 2015, eu fiz a minha primeira expedição aérea chamada Sobre as Asas, que foi uma expedição onde eu fiquei voando por seis meses, cinco meses, na verdade, voando pelos céus do Brasil, pousei em tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos, Pantanal, Amazônia, no Nordeste, nos Pampas, no Sul, então foi uma expedição onde o foco era mostrar projetos socioambientais pelo Brasil, então vem o resquício ali do Globo Ecologia nesse projeto, e a partir de então eu percebi que o céu não era o limite, era o caminho para mim, e eu decidi que eu ia fazer novas expedições. No ano seguinte, eu idealizei então uma próxima expedição, dessa vez, ao invés do uso do avião, eu resolvi entrar num motorhome, que é uma espécie de trailer, e fui de motorhome por quase todos os países na América do Sul, Uruguai, Argentina, Chile, Equador, Peru e Colômbia, percorri 21 mil quilômetros durante seis meses, vivendo dentro do motorhome. Aí eu fiz, eu tinha feito o céu, a terra, eu falei, agora eu vou fazer a minha próxima expedição pelo mar, inspirado por aquele mar do Caribe ali em Cartagena de las Indias, na costa do Caribe, e aí comecei a me organizar para poder pensar esse projeto, para idealizar para fazer esse projeto. A ideia inicial era eu pegar o barco em Barcelona, eu comprei esse veleiro em Barcelona e naveguei com ele até Lisboa, porque ali é o berço dos grandes navegadores, a era de ouro, dos descobrimentos, como é dito. E cheguei com o barco lá para preparar meu barco, instalar os painéis solares, um gerador eólico também, só que no final das contas entrou o Covid e eu tive que atrasar os planos, e nesse meio tempo acabei fazendo algumas outras navegações. Cruzei três vezes o Atlântico de barco, três vezes, mas aí com tripulação, em barcos de amigos. Velejei dos Açores para a Inglaterra, velejei bastante no Caribe também, Martinica, Bonner, Curaçal, Santa Lúcia e depois no Mediterrâneo, na Córsega, na Sardenha, não só ali na costa da Espanha, Gibraltar. Enfim, eu acabei me encantando pelo universo náutico e faz cinco anos que eu vivo no barco e não tenho ainda a ideia de voltar a morar em terra firme. Mas não deixei nesse meio tempo as minhas expedições aéreas. ao longo dos últimos dois anos, eu fiz mais duas expedições aéreas voando pelo Brasil também, num monomotor. O meu primeiro avião era um RV-10, um avião muito bom, super leve, pousa curto, decola curto, não reclama de peso. Eu tinha autonomia de cinco horas e meia no avião, então podia cumprir as longas distâncias na Amazônia, tenho até algumas curiosidades para contar sobre esses voos. E, no final das contas, acabei vendendo esse avião e peguei o P2008 Tecnam, que é um avião de dois lugares, um motor Rotax de 100 HP, que me atende muito bem, especialmente porque eu estou morando lá na Europa, então, quando eu venho para o Brasil e quero fazer os meus voos, eu tenho esse avião que é um pouquinho menor, é um custo menor para mim, mas que também me atende para as viagens. Com ele eu fui já até Jalapão, Pantanal, Lençóis Maranhenses, Chapada dos Guimarães, Chapada Diamantina, bonito, aqui no Sudeste várias vezes, no Sul Santa Catarina, enfim, tenho ainda o sangue, o avegais ainda corre na minha veia. Bom, e no meio disso aí, nesses voos aí, além do Tecnam, nesse trabalho que foi apoiado pelo Angar 83, você acabou voando em outras aves. É verdade, é verdade. Tive a experiência de voar, bom, a mais icônica, a mais simbólica para mim, imagino para os brasileiros, é a Esquadrilha da Fumaça. Eu tive a oportunidade de voar com eles para a gravação do programa, para difundir, divulgar o trabalho de 70 mil pessoas, que é a corporação da FAB toda, e foi um episódio muito bonito também, acho que tem as imagens para vocês verem. E não só, eu voei o Antonov, o maior monomotor do mundo, o Antonov AN2, junto com o Ricardo Soriani, que é o consultor da Angar 33, e voei junto com a Mônica do T6 também, uma experiência incrível, o ronco daquela máquina e assim, a forma como a Mônica voa, foi uma oportunidade, uma experiência muito bacana também. O que mais? Voei com o Gunnar no planador, fazendo acrobacia aérea, que foi muito legal, porque foi o meu primeiro voo de planador, até então não tinha tido essa experiência, e depois ele fez um show ali, aérea, para a gente com uma outra aeronave acrobática que ele tem lá. E uma das coisas legais também, olha, estou lembrando aqui, estou falando, estou lembrando as peripécias, eu tive com o pessoal em Piracicaba, do paraquedismo lá, e por eu ser piloto, eles me autorizaram a fazer a decolagem a quatro mãos, a conduzir o avião, o caravan da escola de paraquedismo lá, do clube de paraquedismo que eles têm lá em Piracicaba, e chegamos lá em cima, eu já estava brifado, já estava tudo conversado, eu deixei o comandante, né, eu estava ali na cadeira da direita, no assento da direita, ele falou, Max, agora você libera aí para os paraquedistas, liberei os paraquedistas, eles saltaram, depois eu falei, tá bom, Thiago, né, o comandante lá, ele falou, tá bom, Thiago, agora vou te deixar sozinho, a gente se vê lá embaixo, eu vou saltar também. Então foi uma coisa muito legal, porque acho que foi a primeira vez que eu vi alguém decolar um avião e pousar fora dele, né, e eu estava com o Thiago Satiro também, que é o todinho, que é um profissional incrível, paraquedista há muitos anos, mais de 7 mil saltos, então foi uma, foi realmente uma experiência, uma expedição muito bacana. Agora, assim, né, essas duas expedições que você citou aí, a de motorhome pela América Latina, né, América do Sul, e esses voos pelo Brasil, tem aí dois componentes, assim, que tem uma boa carga de coragem ou insanidade, depende, né, é um bom mix aí, porque assim, nós sabemos que a gente mora no subcontinente que existe uma razoável, né, questão de risco, risco, né, você tem grupos, né, pelo subcontinente todo, então assim, viajar terrestre, né, pelas rotas, pelas estradas, algumas delas são bastante isoladas, tudo, você tem um componente aí de risco. E também o voo, né, no Brasil, principalmente mais para o norte, região amazônica, tudo, a Amazônia é uma floresta que, se você cai ali, a cobertura vegetal engole, é, são árvores de 50, 60 metros de altura, exatamente, era uma preocupação que eu tinha também. Bom, falando um pouquinho das estradas na América do Sul, eu acho que assim, não sei se eu dei sorte ou se, ou se, no fundo, eu estava bem preparado ali, eu tive um cuidado, né, vamos dizer assim, suficiente para não acontecer nada, mas, realmente, eu estava, eu entrei na Colômbia, no dia que eu entrei na Colômbia, aliás, no dia seguinte de eu ter entrado na Colômbia, passando do Equador para a Colômbia, as Farc anunciaram o tratado de paz com o governo, então foi uma coisa muito, muito, eu até coloquei isso no meu primeiro livro, o América do Sul sobre rodas, eu coloquei essa história, esse relato, mas, mesmo assim, uma coisa é assinar um papel, a outra coisa é o grupo entender que aquele movimento é o movimento que vai perdurar, é o que todo mundo está afim de fazer e tal. Então eu tinha bastante receio mesmo de transitar por ali na América do Sul, especialmente na Colômbia, com essa questão. E tinha uma regra, a minha regra era a seguinte, na primeira noite não acontece nada. Então eu tentava ficar só uma noite nos locais, onde eu parava, se fosse um local ermo, como a gente chama, né, o wild camping, parava rápido, passava aquela noite e já ia embora. Às vezes num posto de gasolina, né, na Colômbia eu fiquei bastante posto de gasolina entre um trecho e outro da viagem, mas porque na primeira noite ninguém sabe ainda qual é o hábito, quem está dentro do motorhome, qual é o hábito daquela pessoa, como é que, o que tem ali dentro, porque eu estava cheio de equipamento de filmagem. Essas expedições todas que eu fiz, não tinha equipe de TV Globo comigo, eram projetos que eu idealizei, eu produzi, banquei o projeto e depois eu vendi os episódios para a televisão. Então eu estava mesmo sem muito respaldo. Já com relação ao voo na Amazônia, também, né, voando assim em todo o Brasil, o Brasil ele é muito rico culturalmente, a gente não tem dúvida disso, é muito diverso, né, os biomas, a gente tem seis biomas incríveis de vegetação, de um contraste único no mundo, e é fascinante poder fazer esse tipo de voo. A minha maior preocupação era com abastecimento, porque a gente percorre grandes distâncias e muitas vezes você tem pista para pousar, você tem uma fazenda, pistas homologadas, você tem campos de pouso e tudo mais, mas o abastecimento era um problema. No meu primeiro avião, o RV-10, Papá Romeu, Zulu, Lima Fox, eu tinha um tanque extra que me dava mais uma hora e pouca de autonomia, acho que era uma hora e dez, ou seja, eu tinha cinco horas e dez de autonomia e estava voando a 150, 155 km por hora, né. Então com isso eu conseguia cumprir as distâncias, mas assim, voando no Acre, quando eu cheguei no Acre, eu não tinha o abastecimento na cidade de Jordão, que fica entre a cidade de Rio Branco e Tarauacá, fica bem no encontro dos rios Tarauacá com o Rio Jordão, e aí, para conseguir combustível ali, tinha um táxi aéreo que tinha uma operação regular lá, e eu pedi então para eles transportarem, não sei se foram 50, 60 litros, que me dava mais uma hora aí de autonomia, para eu poder fazer então o sobrevoo da região amazônica para compor aquelas imagens com o programa que eu estava gravando. Mas assim, voar na Amazônia é muito específico, e eu usei um pouco do conhecimento local lá para poder fazer os trechos, cumprir as pernas que eu tinha que fazer. E basicamente os pilotos tentam sempre voar sobre um rio ou sobre uma estrada. Então isso é fundamental, porque se você tem uma pane, especialmente no monomotor, o que você faz? Você tem que pousar de emergência. Então, nesse caso, eu tentava me manter sempre próximo a um curso d'água, um rio, porque se acontecesse alguma coisa, eu pousava ali e em alguma hora ia passar alguém, um ribeirinho, um indígena, alguma coisa que pudesse, alguém que pudesse me ajudar. Mas foi bastante tenso, eu me lembro de cumprir os voos ali. Também é uma região onde a meteorologia muda muito rápido, a condição climática pode deteriorar de forma muito brusca. Mas graças a Deus eu consegui cumprir a meta da expedição, que foi a primeira, o sobre as asas. Eu fico imaginando que você já deve ter tido uma dúzia de anjos de aguarda que pediu transferência. Eu acho que sim. Na aviação a gente costuma dizer que a gente tem dois sacos, o saco da sorte e o da experiência. A gente vai tirando da sorte e colocando na experiência. Eu acho que os meus sacos ali estão equilibrados, mas sim, pela atividade, as atividades, tanto no mar quanto no céu e na terra, eu acho que o anjinho da guarda lá, ou pelo menos a função do anjinho da guarda está sempre com alguém ali de prontidão, 24 horas por dia. E como é que foi daí ir para a água? Para a água. Então, a transição foi porque eu pensei, eu fiz a primeira expedição pelo céu, a segunda pela terra, vou para o mar, vou explorar esse ambiente e tal. É legal que eu estou nos três elementos, água, terra e mar. E aí um amigo meu falou assim, Max, e o fogo está dentro de você, né? Eu falei, é, gostei disso, eu vou repetir, quem me disse isso foi o Márcio, um grande amigo meu. E, enfim, eu acho que foi essa transição. É muito particular cada uma das modalidades ali. O avião, se eu pudesse dormir dentro do avião, eu acho que eu moraria no avião, porque não tem nada mais prazeroso do que a gente ter a visão dos pássaros de lá de cima e a liberdade que a gente tem, apesar de toda a regulamentação, toda a dificuldade que existe em voar, dificuldade no sentido de restrição que tem, especialmente entre países e coisa e tal. Mas é algo que eu gosto muito. Eu falo isso no livro, eu comento isso no livro, porque todo mundo me pergunta se eu prefiro voar ou navegar. E aí eu não respondo. Mas como eu estou num canal de aviação, eu vou falar que, como eu digo no livro, que só quem voa entende por que os pássaros cantam. E eu me resumo a isso, e aí fica a entendimento do público, porque eu também não quero desagradar ninguém da Náutica nesse aspecto. Todas essas, Cláudio, essas minhas aventuras foram gravadas, eu gravei, algumas delas passaram na televisão, depois eu fiz a venda para a TV Globo, para o canal Mais Globosat, também no Cabo. Mas quem compra o livro tem acesso através de dois QR Codes. É isso. Isso, que você passa o celular e você pode assistir todas as minhas aventuras, tanto no céu, quanto na terra, quanto no mar, agora a bordo do meu veleiro Aileen, que é o nome da minha princesa. E aí, pessoal, agora, pelo que vocês ouviram, vocês já estão percebendo. Daqui a cinco anos a gente vai entrevistar ele com um projeto novo, Vivendo Num Dirigível. Pode ser. Vivendo Num Dirigível dá para você morar nele. Dá para morar, dá para morar. Ou então um submarino bem legalzinho, né? Tem até um submarino, um Personal Submarine, que eu andei vendo aí. É um projeto de uma empresa estrangeira, muito bacana. Parece, assim, uma navezinha do Jetsons. Eu já andei de olho. Obviamente, eu não vou comprar um submarino. Não tem essa possibilidade, é muito caro. Mas, quem sabe, um dia eu faça uma exploração por baixo da água também, que é fascinante, né? E a gente desconhece, a gente conhece mais as estrelas do que o fundo do mar. Verdade, exatamente. Você tem mais mapeado a Lua do que o fundo do mar. É verdade, é verdade. E tem outra coisa, né? Tem mais avião no fundo do mar do que submarino no céu. Essa aí vocês sabiam também, essa é velha, hein? Você que está nos ouvidos está tendo que suportar isso. É, mas é legal, hein? Mas, e o navio, o barco, né? O barco, o veleiro. Então, é o veleiro. Fala um pouquinho dele, porque os aviões vocês estão. E como é que é o seu veleiro? Pois é, eu tive quatro aviões. Eu tive um Seneca II, foi o meu primeiro avião. Fiquei oito meses com ele. Depois eu tive o Pandorguinha, que era um Cessna 172, que eu voei muito, fui muito feliz com ele. Pandorguinha, para quem não sabe, é pipa pequena, né? Então, assim, eu voei como criança. Depois o RV-10 e agora o P2008, que é o papai uniforme Bravo Juliette Mike. Tem foto dos meus aviões, tem os vídeos eu voando desses aviões todos no livro. Mas o barco, para mim, era um universo novo, né? Eram novos ares e novos mares, né? E quando eu comecei a estudar para tirar a carteira de Arraiz Amador, depois Mestre Amador, e depois eu tirei a carteira internacional como Yacht Master, que é o equivalente ao nosso capitão aqui no Brasil, depois que eu tirei essas carteiras, eu comecei a me aprofundar mais nesse universo, entender melhor. Mas eu fui marinheiro de primeira viagem. E é isso que eu falo no livro. O Mar Calmo não faz bom marinheiro é porque eu estava fora da zona de conforto, onde eu não conhecia, onde eu tinha um desconhecimento, e que eu tive que aprender na prática. Eu conto os perrengues que eu passei, as dificuldades que eu encarei, os momentos de solidão e os de solitude também. Isso tudo bem descrito, bem revelado para o público. E a minha saga até encontrar a Aileen está logo no primeiro capítulo. Quando eu chego em Barcelona, alugo um motorhome, para não ter que ficar pagando hotel e carro e comendo em restaurante, eu alugo um motorhome e começo a percorrer a costa del Sol, na Espanha, atrás, batendo de porto em porto, como eu digo, atrás de um barco. E eu, na verdade, encontrei a Aileen. Foi o primeiro barco, na verdade, o segundo barco que eu vi em Barcelona. E me encantei com aquele barco, o perfil do barco. Não é um barco luxuoso. Nenhuma das minhas expedições foram luxuosas. Nenhuma das expedições eu tive conforto, mas nada de vaidade, nada de luxo, nada de supérfluo. Sempre com a ideia de que a expedição tem que ser... Você tem que levar o mínimo possível com você para você voltar cheio de coisas. Então, esse era o objetivo. E, assim, é um barco que tem três cabines, dois banheiros e uma área protegida muito bacana para poder navegar com chuva e com muito vento. Eu tenho um piloto automático que me auxilia também na navegação. Então, a ideia do barco, apesar de ele ter três cabines, eu uso o espaço para acomodar meus equipamentos de filmagem. Eu tenho bastante equipamento de filmagem. Tenho que ter uma televisão, um monitor grande, relativamente grande, para poder editar as imagens, os programas todos que eu faço. E, enfim, me encontrei nesse barco. Aí, mesmo que tenha sido no primeiro dia olhando barcos lá, eu percorri toda a costa da Espanha, pelo Mediterrâneo, até Gibraltar, de Motorhome, e voltei por dentro, passando por Sevilha e Córdoba até Barcelona, novamente, quando eu fui lá e fechei negócio com o antigo proprietário, Dailin. Certo. Agora, então, você falou dos perrengues, tudo que você já passou. Vamos lá. Entre os vários, qual foi um dos momentos mais, assim, vamos dizer, mais temerários que você já passou? Bom, posso elencar? Do mar. É, porque podia ser do mar. Olha, eu estava... Na minha primeira travessia, eu estava próximo, já afastado 700 ou 800 milhas da costa da África. Tinha saído, então, da Grã-Canária, de Las Palmas, as Canárias, as Ilhas Canárias, próximo ali à costa do Marrocos. E o caminho, o trajeto era até Santa Lúcia, no Caribe. 21 dias de navegação. Mais ou menos lá para o oitavo dia, nono dia, durante a noite, eu fui acometido, digamos assim, por uma névoa de poeira do deserto do Saara, a mais de mil quilômetros da costa da África, que simplesmente tampou toda a visão em volta. Tudo que eu podia enxergar. Mas esse não era o problema se eu tivesse o piloto automático. E o piloto automático não estava funcionando, porque as baterias não estavam... Os painéis solares não estavam carregando as baterias. Então, à noite, a navegação era toda feita à mão ali. No braço. Literalmente ali, braço cansado e tal. O que acontece, o que aconteceu, é que assim, eu tentava manter o curso do barco pela bússola, e no veleiro a gente tem um delay, um atraso muito grande. Então, assim, daquela maneira, navegando daquela maneira pela bússola, eu estava perdendo o curso, estava adernando demais, inclinando demais o barco, a quase tocar a retranca, que a retranca é aquela parte de baixo que segura a vela por baixo, que ela move para você poder conduzir o veleiro. Então, a retranca quase tocando na água, e eu não tinha a referência das estrelas, porque à noite é muito... É bom ter a referência das estrelas, porque você coloca a retranca em uma posição com uma estrela ao fundo, e você consegue, navegando por aqui, se manter mais ou menos naquele curso e não perder, não desviar tanto o rumo. Nessa noite, tinha poeira do deserto em volta do barco. Eu só conseguia olhar o cinturão de Órion acima da minha cabeça e nada mais, que não servia de referência tão a pino. E eu passei oito horas nessa função. O restante da tripulação, como eu disse, estava com tripulação, estava dormindo, todo mundo exausto, porque os turnos eram longos, nós éramos só três pessoas, e aí eu tive que meio que me superar um pouco mais, superar o desafio físico de aguentar essa noite. Essa foi uma das piores sensações, estar sozinho no cockpit ali, olhando em volta, só a água no meio do mar, oito dias de navegação, afastado da costa, sem a possibilidade de voltar, porque uma vez que você pega os trade winds e as correntes que levam para o Caribe, a volta seria o dobro da viagem, ou então seria ainda pior contra a corrente e as ondas. E aí, depois de oito horas, abriu. Aí, depois de oito horas, a lua começou a surgir, e atrás da poeira do deserto surgiu aquela lua quase cheia, se eu não me engano, ela veio no céu e clareou o horizonte para mim. Então, eu conseguia ter a referência da lua e eu coloquei aquele borrão rosa, que era a lua no horizonte, em perspectiva com a popa do barco. Então, eu tinha os guardamancebos ali, então eu consegui meio que me manter com aquela perspectiva e olhava para a retranca. Muitas vezes eu trocava de braço e conduzia o barco por aqui ou por aqui, fazendo esse movimento. Cara, assim, quando o meu amigo acordou, eu falei, bicho, estou morto, não estou aguentando. E ele ainda falou assim, pô, Max, faz um cafezinho lá para a gente, juro por Deus. E assim, eu não fiquei com raiva dele, não, porque se fosse o contrário, e ele fizesse para mim, talvez eu não pedisse, mas talvez ele fizesse para mim. Então, assim, uma vez que você está no mesmo barco, todo mundo tem que se ajudar. Bom, foi uma situação complicada, mas deve ter sido um visual do caramba. Foi, foi. Principalmente na hora que a lua apareceu. É. Não, estava linda. Aquela lua, a cor da lua, me remeteu à minha sobrinha recém-nascida, que eu estava justamente cruzando o Atlântico para o Caribe e depois para os Estados Unidos para conhecer a Chloe, minha sobrinha que nasceu nos Estados Unidos, a quem eu dedico esse livro. E eu ainda não a conhecia, mas na hora que eu vi a lua com aquela cor, cor de rosa, com aquele rosinha assim, na hora eu pensei na Chloe e ela meio que me guiou para o Caribe. E no ar? No ar? No ar, cara. Eu vou te falar assim, eu acho que eu tenho mais experiência no ar do que no mar, porque eu sou piloto desde 2007, me habilitei aos 22 anos de idade e já fiz três expedições grandes também pelo Brasil, voando sempre, fazendo sempre o voo visual, que eu sou piloto privado de avião, e voo sempre visual. O avião que eu voo hoje também é só homologado para visual diurno. Então, algumas situações, quando eu estava adquirindo mais experiência, eu passei e uma delas foi voando. Eu tinha decolado de Rio Branco para pousar em Jacarecanga. Jacarecanga fica na divisa ali, Amazonas com Pará, se eu não me engano. É, o Pará. E eu tracei o plano de voo, já tinha ligado. Na verdade, eu tinha feito o plano de voo para Apuí, no Amazonas. E chegando na linha Apuí, eu estava a 10 mil pés de... Não tinha feito o meu procedimento de descida, não tinha tomado a decisão de descer, porque o tempo estava legal e tal. Eu falei, ah, quer saber? Vou seguir. É só mais uma hora e meia de voo para frente? Mais ou menos, né? Falei, ah, vou seguir. Tenho cinco horas e meia de autonomia. Qualquer coisa, eu volto. Só que assim, da hora que eu decolei para a hora que estava estimado o pouso em Jacarecanga, passou bastante tempo. E a meteorologia lá, ela muda muito rápido. Eu devia ter pousado em Apuí para não passar o aperto que eu passei. No meio do... Já, sei lá, com 40 minutos para chegar, o tempo deteriorou bastante. Eu estava sobrevoando, se eu não me engano, é o rio Telespires. Estava em cima do Telespires. E a 500 pés de altitude, eu conseguia ver algumas linhas de eletricidade, essas linhas de eletricidade, bem abaixo de mim. Eu estava voando acima delas, estava no padrão, voando a 500 pés sobre a área desabitada. Só que assim, as nuvens chegando, para onde eu estava indo, elas estavam chegando. Eu estava seguindo o curso do rio por aqui, ia fazer uma curva mais ou menos de uns 70 graus para subir o rio Telespires, que depois encontra com o Tapajós. Se eu falei alguma coisa errada aqui, é que faz um pouquinho de tempo. Os professores de geografia corrigem depois. É, exatamente. O pessoal é sempre bastante crítico, está sempre prestando atenção, então vocês me ajudem aí se eu falar alguma besteira. Mas aí, no meio desse trajeto, eu estava com a minha ex-mulher, que foi minha companheira nas duas primeiras expedições, tanto de avião quanto de motorhome. No meio do trajeto ali, a situação começou a ficar cada vez pior e eu ainda tinha que chegar até Jacarecanga. E não tem torre lá, não tinha uma rádio lá. Só que eu escutei, como eu estava sintonizado na frequência do aeródromo, eu escutei uma aeronave decolando de lá. Eu falei, pô, pelo menos deve estar aberto. Perguntei para o comandante do outro avião qual era a situação, qual era a condição. Ele falou, olha, aqui já está chuviscando, mas vai apertar. E eu perguntei, qual é o estimado? Ele falou, mais uns 35 minutos. Eu olhei, eu tinha mais uns 30 minutos. Ele falou assim, mais uma meia hora e pouca aqui, acho que ainda dá para pousar. Por sorte, consegui chegar a tempo, obviamente estou aqui contando a história, não entrei numa roubada, consegui pousar lá no aeródromo e depois segui para um hotel para tomar um banho, dar uma relaxada de tanta tensão no voo. Pô, beleza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como piloto, você teve todas as experiências. Qual seria o avião, independente de ser atual, antigo, existiu ou não, está disponível ou não, mas qual seria o avião que você adoraria fazer um voo nele? Olha, eu já voei, graças a Deus, eu tive boas oportunidades. Ah, mas pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Qualquer um. O SR-71, né? O Blackbird. O Blackbird. Esse seria legal. Aliás, a gente estava aqui, antes de vir para cá, no elevador, a gente estava conversando, falando sobre o Top Gun 2, Maverick. Cara, que filme, que história, para a gente que é fascinado pela aviação, é demais. É claro que é um filme romanceado, que tem a história, que tem Hollywood por trás, mas, cara, as imagens, e eu gostaria de tentar ser um dos homens, o segundo homem mais rápido do mundo, que nem o Maverick, foi ali quando ele bate, dando um spoiler aí para vocês, do início do filme, quando ele passa do Mach 10.8, eu acho que ele chega, o ponto 9, é uma coisa desse tipo. Esse seria um voo bem bacana. Mas eu tive já a oportunidade de voar em avião anfíbio, até para uma campanha que eu gravei para a Hangar 33, que foram sempre meus parceiros, e eu gosto muito dessa ideia, de você poder pousar no mar. Aliás, é óbvio, o cara mora num barco e é piloto. Juntar as duas coisas seria maravilhoso. E a outra que eu andei pesquisando um tempo, para fazer, de repente, uma próxima expedição aérea, seria com os... como é que eles chamam agora? São os Bush Pilots, que voam os Bush Wheel Aircraft, com Thunder Tires, que é aquele pneuzão grande, que você pousa em qualquer terreno. Eu andei assistindo muito, uma época, eu assistia muitos vídeos do pessoal fazendo isso, tanto no Alasca, como em regiões inóspitas, nos Estados Unidos, e eu sou fascinado com essa ideia, de você poder pousar curto, em qualquer lugar, e em uma área isolada. Essa coisa do ambiente inóspito, onde ninguém pisou, para mim me fascina. Bacana. Me diz uma coisa. Vou mostrar o livro aqui para o pessoal. Vamos dar uma folhada. Mar Calmo não faz bom marinheiro. Esse aqui, Cláudio, eu já autografei em especial para você. Pois é. Está com o autógrafo aqui. Aliás, Cláudio, vamos fazer o seguinte, isso aqui não está combinado, vamos ver se você topa. O que? Fazer um sorteio com os... com os seus espectadores, seus ouvintes. Pessoal, está vendo? Eu faço a entrevista e vocês é que ganham. Está vendo? Não, mas você já ganhou você aqui também. Vamos fazer um sorteio, se vocês toparem, a gente faz um sorteio, a gente de repente faz uma live, e sorteia um livro, Mar Calmo não faz bom marinheiro, para um dos seguidores aí. Só queria também dizer uma coisa que é bastante importante para mim. Eu tive o apoio da Angar 33 para a publicação desse livro. A Angar 33 é uma marca de roupa de vestuário masculino voltado para a aviação. Tive o site bombarco.com.br, que é o maior site de venda de barcos hoje em dia também, são meus apoiadores. A Magma Yates, que é uma empresa que produz barcos veleiros de regata. E a livraria Leitura. O livro está disponível, o livro nas livrarias Leitura. E para quem quiser comprar o livro, também pode comprar no meu site, que é maxfercondini.com barra livro, maxfercondini.com barra livro. O endereço vai estar no texto desse vídeo também. Vocês podem ficar sossegados, que no texto do vídeo vocês vão achar o endereço certinho, para poderem adquirir o livro. Esse aqui já é mesmo. Mas quem comprar agora, nas semanas de lançamento, eu autografo também. Está bom? Manda a autografada. É, eu queria aproveitar, ele já cresceu, eu queria aproveitar realmente para mandar um abraço aí para o pessoal da GAR33, que apoia também o canal. É, isso aí. O Denis, o amor dele pela aviação, o negócio contagiante. E o resto da equipe, o Kawan, a Edna, todo mundo, entendeu? O Soriani, o grande Soriani. Eu sempre brinco com ele, rocambole. Ele não vai gostar que eu fale isso. Valeu, um abraço para vocês. Um abraço para vocês aí, o Soriani. Realmente é uma empresa, a gente gosta de vestir hangar aqui, porque é uma empresa que você sente que o... A paixão, o gosto pela aviação, não é só marketing. Não, não é. Para quem conhece o hangar deles lá, quem conhece as instalações e a paixão do Denis pela aviação. Quiseram que a gente tivesse mais empresários como o Denis para estar preservando mais aves raras aí. É verdade. ter mais coisas para a gente ver nesse nosso país. Ele está com dois Antonovs agora lá. Está com dois agora. E estão abrindo, não sei se já abriram um espaço, que é um barzinho do hangar 33, ao lado do hangar deles lá em Blumenau. É muito legal para quem quiser conhecer. Se a coleção é sediada em Blumenau. Exatamente. Isso. Bom, o livro então está aqui. Logo, logo a gente vai estar falando com ele do lançamento de outro livro, né? Céu de Brigadeiro não faz bom piloto, né? É, boa, boa. Bom título. É bom. Eu tenho vontade mesmo, Claudio, de escrever mais. Esse é o meu segundo livro, mas assim, tem tanta experiência, tem tanta coisa que eu já passei que com certeza, depois desse livro, vem mais um outro. E aí eu vou ver qual o recorte que eu vou dar, o que eu vou falar. De repente eu faço um livro só focado na aviação, porque até agora o primeiro foi o América do Sul sobre rodas, que eu também aventava um pouco da expedição aérea. Nesse eu falo das três modalidades, mas eu acho que um livro dedicado só à aviação está para nascer aí. E eu vou pensar no título. Bom, então eu deixo oficialmente aqui o convite da nossa editora para você fazer com a gente. Ah, que legal. Vamos nessa. Vai ser uma honra. Com muito prazer. Vai ser uma honra. Estamos aí. Então, olha só. Agora, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aqui para o nosso público? Olha, primeiro assim, agradecer o espaço aqui, o carinho que você teve comigo. Claudio, vocês todos da revista Asas. Eu fiz questão de vir aqui para falar com o seu público, mesmo porque você representa também para a gente uma inspiração, é uma fonte de conhecimento, uma fonte de entretenimento na aviação para a gente. E o canal, eu acho que a proposta do canal é essa e é feita de maneira exemplar. Então, assim, eu só posso agradecer por a gente ter tido essa oportunidade. Eu estou na primeira semana de lançamento do livro Mar Calmo, Não Faz Bom Marinheiro e fiz questão, falei com a minha assessoria, falei, ah, não, eu quero ir lá falar com o Claudio no canal, porque, assim, ele fez uma matéria muito, muito bonita onde falava do meu voo com a Hangar 33 e acabou contando um pouquinho da história do meu voo com a Esquadrilha da Fumaça e também falou com muito carinho sobre a minha mãe. Minha mãe é piloto de avião, ela tirou a carteira com 60 anos de idade, essa é uma curiosidade que eu conto também no livro, entro em mais detalhes, mas ela está hoje com 67, a gente voa junto, a gente voa, o Tecna P2008 é um avião que a gente... Isso é muito bacana. Pois é, é raro de acontecer, se eu não me engano, a minha mãe, ela foi a mulher mais velha no Brasil a tirar a sua primeira carteira, sua primeira habilitação como piloto. Você precisa trazer ela aqui para a gente fazer a tiração com ela. Ela é tímida demais, Cláudio, mas... Você engana ela, você fala que está levando ela para o busco. A gente esconde a câmera. É, eu não escondo. Não, seria muito legal. É porque a minha mãe, ela é muito criteriosa com os voos dela e ela é muito responsável e, assim, ela sempre está... Ela não gosta de falar das aventuras, das coisas que ela faz, ela não se enaltece disso e é sempre uma aprendiz, sabe, o que eu sinto dela como piloto. E eu acho prudente da parte dela, porque ela aprendeu com idade mais avançada, eu acho que ela está super jovem, ainda com 67 anos, mas, obviamente, não é como eu que comecei a me interessar por avião, pilotando, brincando no Flight Simulator e, quando entrei na cabine do meu primeiro avião de instrução lá no Aeroclube do Brasil, fundado por Santos Dumont, no aeroporto Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que já estava habituado com o painel e com a questão de como conduzir uma aeronave, mesmo que em simulador, ainda que em simulador. Então, assim, a minha mãe não deixa de ser um exemplo para mim e acho que para todo mundo que eu conto isso, até meus amigos que são mais velhos, com 50 anos ou com 60 anos, falam assim, pô, sua mãe voa, pô, então dá tempo ainda para eu tirar minha carteira. Então, ela acaba sendo uma inspiração. Inspiração, é isso mesmo. Olha pessoal, a gente teve aqui com a gente a honra, eu é que agradeço também de você estar aqui e dar a sua atenção com a gente, com a Asas, sempre foi impecável desde o nosso primeiro contato. Eu, estamos aqui com ele, ele vai voltar, a gente vai ter mais conversas com ele. Volta. E eu quero agradecer muito então a tua presença, vocês já sabem, a dica de leitura, tá, todas as informações de como você adquirir estão aí no... Na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo. Obrigado, ele me salvou agora, ele me salvou agora. E eu não tenho canal no YouTube não, ainda não. E como ele falou, ele já explorou aí a terra, explorou o ar, explorou o mar, então fica a dica aí para o Elon Musk levar ele para o espaço, para ver se o nosso espaço agora. Aí sim, quem sabe um dia, hein, está cada vez mais próximo de acontecer isso. Como diria um bom tracker, a última fronteira, onde nenhum homem jamais esteve. Exatamente. Seria incrível. Aliás, eu conheço o Marcos Pontes também, ele já esteve aqui no canal com vocês? Ainda não. Ainda não, vou falar com ele, não tenho proximidade, mas estive com ele já pessoalmente, é uma referência também para a gente, então, primeiro astronauta brasileiro, o currículo que ele tem, as coisas, eu tenho muitos amigos em comum, por conta do clube da aeronáutica que eu frequento, e o clube Céu também, onde reúne os nossos amigos aviadores, ex-militares, ou então empresários que são apaixonados por aviação, e eles contam, assim, as histórias do Marcos Pontes são incríveis, sabe, e é um currículo invejável. Obviamente, tinha que ter esse gabarito todo para ser astronauta. Sim, com certeza. Bom, então pessoal, muito obrigado aí por vocês estarem aqui com a gente, obrigado demais, Max. Imagina, claro, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Kovalski, você perdeu essa, você não estava aqui com a gente. Mas eu volto. Então, um abraço para vocês e até mais aí. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.